Pessoal, vamos falar sobre a situação em Cuba, que está bastante séria com a falta de energia lá. A situação já estava ruim. Daí veio o furacão Ian. Vamos dar uma olhada nisso. Essa notícia foi sugerida por Jean Francisco P., John Vintestet e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente vem falando já há algum tempo que a situação na ilha de Cuba é drástica. A energia elétrica lá está com apagões constantes. E para piorar a situação, aconteceu o furacão Ian, que está passando na região do Golfo do México, passou por uma parte de Cuba e agora está indo para o norte em direção à Flórida. E já atingiu a Flórida também. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Mas o problema de Cuba é esse. É lógico, o apagão que está acontecendo lá, em parte, foi causado pelo furacão Ian, mas o fato é que a região de Cuba sempre foi uma região que teve muitos furacões. O problema todo está sendo justamente a degradação, o nível de degradação que chegou a rede elétrica na ilha, de forma que parece que já tem lugares lá há mais de dia em apagão. A gente explicou esse fenômeno que está acontecendo lá em Cuba. As instalações elétricas. Cuba depende principalmente de termoelétricas para gerar energia elétrica. Com o preço alto do gás, o preço alto do petróleo, a coisa começou a ficar muito cara, começou a ter apagões na ilha com muita frequência. Para piorar a situação, houve aquele incêndio no terminal de Matanzas, que acabou destruindo metade do terminal, na verdade. O total são oito tanques. Quatro tanques foram destruídos. Uma situação muito crítica. E com isso, a economia da ilha, que já vinha numa decadência muito grande por conta do comunismo. O comunismo, vocês sabem, a gente já explicou em vários vídeos aqui. Se você quiser uma explicação mais detalhada, tem lá no Ancapsu Classic Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. Isso é um paper do Mises, escrito em 1921, que mostra que não tem jeito. Invariavelmente, comunismo, socialismo falha, porque a economia começa a se tornar cada vez menos eficiente. Uma hora quebra. Uma hora ela não aguenta mais e quebra. E a impressão que dá é que a gente está muito perto deste ponto lá em Cuba. Para quem não está acompanhando a situação, vocês já devem ter visto que sempre houve aquele pessoal que foge da ilha de Cuba, usando barquinho de garrafa de plástico e coisa e tal. Sempre teve muita gente fugindo de Cuba ao longo dos anos. Mas nunca houve tanta gente fugindo como neste ano. Estamos vendo realmente um ponto fora da curva na questão de Cuba. Parece que finalmente o comunismo está chegando ao fim lá na ilha por conta do colapso completo, tal como aconteceu na União Soviética. A União Soviética foi formada em 1917, quebrou totalmente em 1991. Ou seja, levou uns 70 anos entre o momento que foi colocado o comunismo até a economia não aguentar e quebrar totalmente, colapsar totalmente. Cuba teve a Revolução Comunista em 1956 ou 1959, eu nunca lembro. Mas em algum ponto ali dos anos 50. Então, está certo. 70 anos está dando por agora também. O esperado é que essa economia acabe de desmanchar em algum momento num futuro não muito distante. Infelizmente, tá gente? Eu não estou comemorando não. Isso é muito triste para o povo na região. A população acaba sofrendo muito com essa situação lá, como sofreu na Rússia também, como sofreu na União Soviética, no fim do regime. É sempre um colapso, é sempre muito danoso esse tipo de coisa. O pessoal rico, os comunistas, meu amigo, o pessoal foge, fica todo mundo bem. Os funcionários públicos de alto escalão de Cuba, o Fidel Castro, a família dele, vai estar todo mundo bem, fica tranquilo, vão sair ricos. O povo de Cuba é que vai pagar o pato, né? Enfim, o que aconteceu? Passou o furacão Ian, destruiu boa parte da rede elétrica da região, mas é aquilo que a gente falou, né? É parte também o fato de já estar sucateada essa rede elétrica que Cuba não conseguiu até agora voltar à normalidade. Algumas áreas da ilha já voltaram à normalidade, mas ainda tem muito lugar que ainda está com problema para reestabelecer isso daí, né? E aí você tem coisas como, por exemplo, esse transformador aqui que caiu no chão, isso aqui precisa de toda uma equipe para recolocar ele no lugar, né? O pessoal chegou a ter um apagão geral em Cuba ontem, parece que uma boa parte já voltou hoje, mas ainda tem lugares sem luz lá em Cuba. Então, realmente, é uma situação desesperadora que está acontecendo lá, né? Ok, foi causado pelo furacão Ian, mas foi piorado pela situação já frágil do sistema elétrico cubano, né? Não deixa de ser isso, porque como vocês sabem, Cuba está relativamente acostumada a furacão, sempre teve muito furacão ali naquela região. E dessa vez é que você está tendo esses danos muito mais sérios, esses apagões por muito mais tempo, né? Tá vendo esse vídeo aqui? Isso daqui é uma equipe de prontidão na Flórida por conta desse mesmo furacão Ian. Eles já estão todos preparados, aguardando só o furacão passar pela Flórida, são 12 mil carros de eletricista, com eletricistas preparados e coisa e tal, porque eles sabem que, inevitavelmente, vai ter muito lugar na Flórida, que vai ficar sem luz, vai acontecer o que aconteceu em Cuba, vai cair transformador, vai derrubar poste, coisa e tal, mas eu posso te afirmar com certeza que não vai durar um dia isso. Rapidamente o pessoal vai chegar lá com esses carros e consertar coisas. Tem que esperar passar o furacão primeiro, imediatamente eles vão lá e vão resolver essa questão toda aqui, né? Isso é o tipo da coisa que Cuba tem também. Tem também agência de emergência, porque esse tipo de ocorrência é normal. Só que nada mais funciona lá em Cuba, né? O furacão já está na Flórida, ele atingiu a categoria 4, ou seja, isso obrigou a evacuação de parte da Flórida, né? De algumas cidades, particularmente Fort Myers. Parece que foi muito destruída. Tem algumas imagens que são real... Olha só a imagem, essa imagem do furacão aqui, visto da praia lá na Flórida, né? Realmente assustadora esse tipo de coisa, né? Realmente, pessoal, só não ter coragem de passar aí, de filmar esse tipo de coisa, é realmente assustador, né? E tem algumas curiosidades também, né? Olha só esse vídeo aqui também, lá de Fort Myers na Flórida. Está vendo isso daqui, ó? É um tubarão, cara. Tu lembra do filme Sharknado? Aquele filme de que, supostamente, era ficção científica e coisa e tal? Virou realidade o Sharknado. O furacão trouxe um tubarão. Eu estou brincando, tá, gente? Isso aqui é uma coisa excepcional. O Sharknado é um filme B, é um filme bem força muito a barra, no final das contas, mas não deixa de ser curioso isso, né? E tem também, apareceu também esse... Isso aqui é o quê? Um Leão Marinho, é isso? Enfim, apareceu também lá num lugar ali da Flórida, realmente, é... Bom, o cara está tentando se proteger do furacão, deve ser complicado para eles também, né? Enfim, na Flórida, eu não temo por muita coisa, vai ter muita destruição, infelizmente, sempre tem vítimas, mas eu tenho certeza que eles vão se recuperar muito rapidamente. A minha preocupação é com Cuba, que realmente está cada vez mais difícil a situação lá. O problema é que o pior de Cuba não é nem o furacão Ian, o pior é o governo comunista de lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.